Bom dia professor Ivan, é muito bom estar aqui contigo para a gente pegar um pequeno depoimento seu sobre o programa das juventudes pernambucanas e também convidá-lo para o Seminário Nacional sobre Juventudes que acontece no mês de novembro eu queria que você me falasse um pouco sobre as suas atividades aqui, sobretudo de extensão na universidade que você tem desenvolvido nos últimos momentos aí Certo Luiz, eu sou professor da Engenharia Mecânica e ultimamente, nos últimos anos eu tenho feito um trabalho junto à extensão, representando o Centro de Tecnologia e de 2007 para cá, final de 2007, a gente tem trabalhado na diretoria de extensão acadêmica Esse é um trabalho que é muito gratificante no sentido que a gente pode contribuir para a cidadania, o desenvolvimento da cidade, sobretudo e a gente já com mais de 40 anos de universidade, desde a época de juventude que a gente entrou aqui na década de 60, no final da década de 60, a gente pode observar o crescimento grande dessa dinâmica social e da importância da universidade, particularmente do movimento filantivo que é o foco da nossa atuação como professor da universidade para o desenvolvimento da cidadania e do compromisso com o movimento local, regional e nacional Então, a atividade de extensão, ela é o, digamos assim, o locus mais nucleador desse processo porque ela é capaz de mobilizar a formação profissional, a formação do pesquisador com um contexto social Ela resgata, através da extensão, que o professor pesquisador se torna, é capaz de levar junto com o aluno, com as comunidades, uma formação de cidadania e compromisso social Esse é um ponto chato Então, na extensão eu destacaria algumas ações importantes que a gente vem desenvolvendo O primeiro delas é o trabalho ligado ao diálogo com os municípios Que é o trabalho de aproximação da universidade com os municípios como um agente de apoio ao desenvolvimento local ao desenvolvimento do município, da região, das comunidades locais Então, esse diálogo é um diálogo onde as universidades são chamadas para a implementação de políticas públicas Esse processo se intensifica nos últimos anos e a universidade, com esse chamado, a aproximação surge o processo de interiorização da universidade Então, o programa de implementação de políticas públicas da Universidade Federal e Políticas Públicas Esse é um programa que acolhe essa iniciativa de diálogo com os municípios E eu destacaria isso como um grande eixo através do qual a gente vem trabalhar Um outro grande programa que eu destacaria seria Conexões Saberes Esse é um programa extraordinário que a gente trabalha junto com as comunidades que, de certa forma, são a origem dos estudantes de escola pública Esse estudante de escola pública vem à universidade e ao entrar na universidade eles passam, através do programa Conexões Saberes, a terem um compromisso com a sua origem com a sua comunidade de origem Então, essa é uma dimensão extremamente interessante porque são trabalhos, de certa forma, envolvem interdisciplinaridade envolvem o trabalho de cidadania porque resgata o compromisso daquele estudante com a sua comunidade e a universidade tem a oportunidade através dele e através do trabalho de pesquisa e através de mudança na parte de conteúdos e disciplinas trabalhar esse compromisso social Um outro trabalho também que eu destacaria ainda são programas que envolvem, por exemplo o enfrentamento de violência sexual contra os jovens e adolescentes Esse é um trabalho que o PAI, que a universidade puxou durante alguns anos chegou no ano passado, mas é um trabalho que tem um impacto muito grande porque leva os estudantes a compreenderem problemas na área de direitos humanos de uma forma extremamente atual na medida que ele é capaz de verificar como as nossas crianças como os nossos jovens estão enfrentando essas mazelas dentro do desenvolvimento econômico Então, vamos para o outro Obrigado Obrigado Obrigado